Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Errou, Wanderlei Modesto, homem de sapato azul na tela do Namir. Madrugada de sexta para sábado, último final de semana. Foi aqui nesse posto o cenário de terror e pânico. Enquanto o pessoal trabalha para sustentar a família, cinco bandidos jovens chegaram aqui armados com faca e fizeram arrastão. Primeiro eles foram até a Ilha Gelada, até a loja de conveniência. E ali eles pegaram refrigerante, eles pegaram bebida alcoólica forte, eles pegaram cigarro, pegaram dinheiro e aí vieram para cá. Renderam também os funcionários, os frentistas. Eles são perigosos, eles não medem esforços, eles não têm sentimento. E as pessoas hoje trabalham aqui em pânico. Ninguém quer aparecer com medo de represália. Porque a polícia ainda está atrás desses cinco elementos. E eles são tranquilos. Agem na maior naturalidade. A moça do caixa está escondida aqui atrás com medo. Porque se mostrar o rosto é arriscado, é perigoso. Eu queria que esses bandidos estivessem aqui na hora que um carro tanque desse aqui, cheio de gasolina, estivesse aqui também. E quando eles fossem saindo, acendessem um cigarro e explodissem. São cinco vagabundos, garoto novo, que estão foragidos. Mas a polícia está na tua cola. As imagens são de Shell com apoio técnico de Pedro Paulo. O sapato verde. O perna, deixa para lá a perna, né Brinjo? Eu sou o Vanderlei Modesto, homem de sapato azul. E serão na mira... Ei! Vanderlei Modesto, que solução, hein? Explodir todo mundo. Vem para cá comigo. Um homem foi preso com uma motocicleta roubada no interior do Amazonas. A polícia abordou por ele ter demonstrado nervosismo ao ver a viatura. Mas quem conta essa história é a Mariana Rocha na tela do Namira. Exatamente. Essa ocorrência foi lá no município de Tabatinga, região de fronteira aqui do Amazonas. O que aconteceu foi o seguinte. A polícia fazia um patrulhamento de rotina ali naquela região, no município, quando avistou o indivíduo em uma moto de cor roxa e sem placa, em atitude suspeita. O rapaz ficou nervoso ao ver a polícia, que logo parou e o abordou. Ele foi identificado como Hino Pacífico Siqueira, de 32 anos de idade. Quando a polícia abordou esse indivíduo, identificou que a moto em que ele estava era uma moto roubada. O que aconteceu? O Hino Pacífico foi direto pra delegacia e deve responder pelo crime de furto. Eu volto com você no estúdio. Tô de volta aqui, tô de volta aqui, tô de volta aqui. Olha só, meu povo. Vou pra outra ocorrência porque tá cheio o programa hoje. Vem pra cá comigo. Um homem furtou garrafas de uísque de uma cachaçaria em um shopping da zona centro-sul da capital. O prejuízo para o estabelecimento é estimado em aproximadamente 10 mil reais. Quem conta essa história? Eu achei Edna Nascimento na tela do Namira. Exatamente. Esse assalto ocorreu dentro de uma cachaçaria em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Nas imagens de segurança, é possível ver esses três jovens, duas mulheres e um homem, sentados na mesa ali, consumindo bebidas alcoólicas como cerveja e também água. Só que o rapaz levanta e vai até a prateleira, como mostra as imagens de segurança, pega o uísque, coloca embaixo da mesa ali, dispassadamente. A jovem que está sentada do lado direito dele, tá com uma bolsa. Ela pega, disfarça, se abaixa, pega a garrafa de uísque e coloca dentro da bolsa. Segundo os proprietários da loja, o prejuízo está avaliado por mais de 10 mil reais. Porque são uísques importados, nacionais também, que têm um grande valor no mercado. A polícia agora procura esses três jovens que deixaram o prejuízo de mais de 10 mil reais e só queriam uísque. Obrigado, chefe, na nascimento. Sabe o que que eu faria? Eu pegava umas 5 garrafas e colocava uma mangueira e ia colocar na boca grudado, pra tomar até cair. E depois, meu amigo, deixava lá jogado, não queria, não queria uísque? Não queria tomar uma dose? Taca-lhe dose, pra saber o que é bom pra tosse. Minha mãe fazia isso? Mamãe, eu quero nescau, quero nescau, quero nescau. Mamãe fez uma garrafa de dois litros de nescau, enfiou na minha boca, tive que tomar dois litros de nescau, pra nunca mais ficar chorando. Então faz isso também, meu irmão. É, oxe. Um homem foi saqueado no rosto pelo próprio cunhado durante a briga, durante uma briga que aconteceu lá no bairro do Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Você quer saber o motivo? A Bárbara Mitoso conta pra você aqui na tela do Namir. Um homem que não teve identidade revelada foi preso depois de esfaquear o próprio cunhado durante uma discussão. Isso aconteceu no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital, segundo informações da polícia. O homem não gostava do namorado da irmã e eles já haviam discutido algumas outras vezes. Mas durante essa última discussão, por conta de uma chave, ele acabou perdendo a cabeça e esfaqueando o jovem no rosto, no lado direito. A vítima foi atendida, foi socorrida e passa bem. Volto com você. Rapaz, mas que arrumação, meu povo. Tem pra tudo hoje, né? Rapaz, eu tenho... Quatro? Quatro? Tenho três irmãs. Ah, se a gente fosse resolver na porrada os vagabundos que já passaram pela vida das minhas irmãs. Ai, ai! Ah, se fosse resolver na porrada, meu amigo. Que situação. Tinha... Era... Ia faltar a faca. Ia faltar a faca. Mas não sei disso, não. Tem um WhatsApp, meu diretor? Coloca aqui na tela. Vamos chamar, olha só. Bom dia. Aqui na esquina da rua Padre Luiz, ruas, quadra 29, no conjunto João Paulo II, bairro Nova Cidade. Traficantes se apropriaram ou se apropriam de casa abandonada para uso de drogas. Isso tá se tornando comum aqui em Manaus, né? Bandidade tá usando terreno, tá pegando casa que tá abandonada, né? Pegaram até o antigo presídio aqui, o Raimundo Vidal Pessoa. Tá tudo quanto é canto hoje. Os camaradas vão utilizar pra usar droga e pra vender também, pra comercializar, né? Então a gente espera aí, ó. Policiais da ROCAM que estão me assistindo, policiais também da Força Tática que estão vendo essa denúncia aqui. Não custa nada dar uma passada. Tá todo o endereço aqui, meu diretor. Vamos guardar esse endereço aqui, tá certo? Vou mandar uma equipe de reportagem também pra lá. Pra ver direitinho o que que tá acontecendo. E olha só, meu povo. Eu vou pro rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sai daí! Não sai daí! Não sai daí! Não sai daí! Dura, láum! Não sai daí! Não sai daí. nersoira.